salve salve galera e aí tudo beleza gente semana bônus do gt online 18 de fevereiro de 2021 temos como principal novidade galera o quadriciclo veros disponível na ostock para mim tá de graça não sei se você vai estar de graça mas se tiver aproveite né e não pode o cassino essa semana temos o carro tyrant além disso as piadas estão disponíveis novamente então se você tá atrás de rp e quer pagar o padrinho essa semana é a oportunidade certa para isso já e bônus galera temos o triplo no pagamento dos salários de segurança e associado da segura e serve temos corrida resposta com o dobro de dinheiro rp no pagamento além disso as missões de contato tá fazendo o mesmo pagamento de dinheiro dobro de rp e os motoclubes na esquema de motoclub está pagando o dobro de dinheiro e rp nas vendas dos esquemas já e desconto pessoal temos desconto nas sede de motoclub nos esquemas de motoclubes na penthouse do cassino na arena de guerra no alco nosso no italy grx no rp bug no rc tanque na truster ou no jetpack que o pessoal chama no rc batido no pr4 no r88 no br8 e no dr8 já os desafios contra o relógio essa semana pessoal temos um veículo só mais raton canyon e para receber batido temos canteiro de obras dois então pessoal essa semana eu acho boa né não tomou bobo boas cada um esquema que desconto buscar com desconto então é isso aí espero que vocês tenham gostado vou nessa falou